Olá pessoal, março é o mês do meu aniversário e é um mês que eu me dou de presente tudo aquilo que eu tenho vontade. Não precisa ninguém me dar, eu mesma dou. Adoro isso. E esse ano, como eu tô envolvida com essa novidade de maquiagem, de cuidados com a pele, etc, eu resolvi fazer algumas extravagâncias e comprei e entrei pela primeira vez naquela loja que tem aqui no shopping Eldorado, que eu não sei o nome dela afinal de contas se é Sephora, 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 não sei. Bom, eu vou chamar de Sephora porque eu acho mais fácil, eu acho mais legal. A Sephora é uma loja tradicionalmente cara pra caramba, pelo menos que eu saiba. Eu tenho coisas de lá que eu ganhei do meu marido, que são assim, só ele mesmo pra ter coragem de comprar lá, porque eu acho muito caro. Embora certamente eles tenham as melhores marcas, as coisas com mais qualidade, as coisas mais conhecidas e tal. Eu fui lá, eu esqueci o nome da mocinha que me atendeu, ela foi muito gentil comigo e eu comprei algumas coisas. Na verdade, eu fui lá pra procurar um corretivo da Nars e eu não tinha um tom que servisse pra minha pele. Então, ela me sugeriu esse outro corretivo aqui, que é da própria Sephora e a cor dele foi a cor que ela sugeriu também. Esses negócios são caros pra caramba. Pra vocês fazerem uma ideia, eu comprei cinco itens e ficou em quase 700 reais. Eu achei um absurdo, mas era o meu presente de aniversário. Então, tá valendo, né? Eu comprei esse corretivo da própria Sephora. Comprei esse pó, esse pó mineral, pó compacto mineral também da Sephora. A cor também foi sugerida por ela. Aliás, todas as cores do que eu comprei que foi sugerido por ela, porque eu não, eu não entendo nada. Tem um negócio que a pele é rosa, tem outro que a pele é amarela. Eu não sei, eu não sei dizer isso. Eu preciso aprender isso. Eu queria um delineador em caneta. E aí, ela experimentou em mim e eu gostei muito esse Estila. Ele é bem pretinho, ele desliza com facilidade. Eu gostei bastante. Esse aqui, eu não abri o meu ainda, mas usei o deles lá na loja e eu gostei pra caramba. Comprei da Benefit, obviamente não comprei pela marca. Adorei, foi a embalagem e a textura do negócio. Você abre e aqui dentro tem um blushzinho cremoso, cor de laranja. Eu achei, sei lá se é cor de laranja, uma cor terrosa, meio alaranjada. Ele tem espelhinho e eu achei ele muito fofo e cheiroso pra caramba. Abaixei essa embalagem em um mimo, um mimo. Ele vem com um papelzinho dentro aqui, que deve ser a instrução e um negocinho pra proteger aqui. Adorei isso. Eu não tenho o hábito de usar o blush cremoso, mas ele chama-se majorete. Eu achei lindo. Majorete? Sei lá. Não sei nem o nome da loja, como é que eu vou saber o nome do produto, né? E eu comprei essa caixa gigante aqui, porque eu acho que ela satisfaria todos os meus desejos de uma vez só. O que que vem nessa caixa? Vou abrir. Ela é grande. Eu até achei que ela é grande demais pro meu espaço. Mas eu achei tão bonita. Ela é assim. Aí você levanta aqui. Você tem um espelho e um conjunto de sombras em tons de rosa, de azul e de lilás. São pequenininhas, mas pra sombra você não precisa de grande quantidade, né? Se você abrir do outro lado, você tem sombras metálicas em tom neutro. São lindas. Essas são as minhas favoritas. Nem todas são metálicas. Algumas são mate aqui. Achei muito lindo isso. Aí você pode girar isso aqui. Nessa parte aqui, você tem batons cremosos também de vários tons. É bem bacana. E aqui você tem sombra de outros tons. Cinzas, verdes, muito lindo. Preto, preto de vários tons. É muito bonito esse jogo. Aí se você vira isso aqui mais um pouquinho, você tem outros tons de batom e tons de sombra cremosa. Eu gosto de sombra cremosa e aqui tem algumas cores bem legais. Vamos ver como é que funciona. E se você virar ainda mais um pouquinho, deixa eu fechar aqui, se eu não consigo mostrar, tem essa coleção de blushes de várias cores. Eu achei essa caixa muito linda. Aqui ela tem tudo o que a gente precisa. Sei lá. Eu acho, pelo menos pra mim que sou iniciante, essa caixa fez muito sucesso. Sem contar que ela é linda, né? Você pode colocar ela em cima da sua penteadeira, que eu acho que é bem bonito. Eu não tenho penteadeira, mas se você tem, você pode colocar em cima da sua penteadeira. Bom, essas foram as minhas compras da Sephora. Sephora? Se alguém souber, me diga aqui embaixo o jeito certo de pronunciar. Eu acho que apesar de ser caro, eu vou voltar lá, porque a loja é tão linda, tão cheirosa. Meu presente de aniversário. Eu espero que vocês tenham gostado das coisas que eu comprei. Um beijo bem grandão. Até o próximo vídeo.